Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. E hoje você está aqui para aprender um jogo que eu jamais imaginei ensinar aqui no canal. Na verdade, eu jamais imaginei aprender a jogar esse jogo. Eu estou falando de Mahjong, mas na verdade eu estou falando de Feljong. Que é um jogo com uma metodologia para você aprender a jogar Mahjong. E Feljong, como não poderia deixar de ser, é um jogo do Fel Barros, exatamente. E Feljong, como o Fel diz aqui na caixa, ele começou como algo egoísta para ele ensinar aos seus amigos de forma menos traumática como jogar Rich Mahjong. E esse jogo, ele não tem nada de egoísta por dois motivos. O primeiro deles é que ele está em financiamento coletivo nesse momento lá na Mipo Start. E todo o valor arrecadado vai para o Rio Grande do Sul, para ajudar as famílias lá com a tragédia. Então, todo o valor arrecadado vai para essa grande causa e isso já não tem como ser algo egoísta. O segundo motivo por que esse jogo não é nem um pouco egoísta, é porque eu sempre quis aprender a jogar também. Agora eu posso e eu posso ensinar de forma mais fácil. Então, muito obrigado Fel por essa preciosidade aqui. Eu estou muito feliz de aprender, já joguei, gostei muito, já ensinei aos amigos. Eu sou muito fã para quem sabe, eu amo ensinar regras. E aqui eu estou fazendo algo que eu amo realmente, porque eu gosto muito de ensinar as pessoas como jogar. E qualquer coisa que tenha uma metodologia de como você fazer isso, me encanta, tá? E esse jogo, ele é exatamente isso. É um jogo stand alone, que você consegue jogar, inclusive Rich Mahjong. Que já aproveitando a questão de pronúncia aqui, ninguém vai julgar ninguém, beleza? Pode falar do jeito que você quiser, tem gente que fala Rich Mahjong, Rich Mahjong. Enfim, vamos aqui aprender a jogar Fel Jong, que é um jogo stand alone. Mas como eu falei, você pode jogar também, né? O Rich Mahjong, Mahjong, enfim. E em Fel Jong nós temos quatro níveis. Ou seja, nós vamos colocando regras ali aos poucos, né? Até que todo mundo esteja familiarizado e no final consiga jogar o jogo. Então, é sensacional. Assim, eu realmente estou apaixonado por esse projeto. E eu estou muito empolgado de poder ensinar aqui para vocês como é que se joga. Então, sem muita enrolação, vamos lá e ver como é que se joga Fel Jong. Antes de ir para a preparação do jogo, eu vou explicar aqui alguns conceitos, tá? Primeiro que o Mahjong, né? Ele é jogado com peças. Tipo aquelas peças de dominó, mais grossinhas, assim. E nesse jogo nós temos cartas, né? Então, já é uma coisa muito legal, que é de mais fácil acesso. Então, nós temos como jogar o jogo. Todas as peças do jogo, elas foram representadas aqui por cartas, tá? Então, nós vamos ter aqui todas as peças, só que em cartas. Explicando aqui os componentes, né? Primeiro nós temos todas essas cartas com esse verso aqui, né? De Fel Jong, nós vamos separar todas elas. Temos também todas as cartas de níveis, também vamos separar. Temos quatro cartas, que são os ventos, com esse fundo azul. E as cartas de pontuação, tá? A princípio, nós temos também essa colinha aqui, nós vamos guardar isso aqui na caixa. Junto com as cartas de vento, nós vamos usar somente o vento leste, a princípio. E os demais componentes nós vamos usar. Temos aqui também os componentes, que são esses palitinhos aqui, que representam os pontos do jogador, beleza? Já vamos falar sobre eles. Antes disso, eu vou explicar pra vocês os componentes que são as cartas, né? Que seriam as peças do jogo. Pra quem não sabe, esse é um jogo de carteado, né? Que basicamente você usa peças, né? Mas vamos exemplificar aqui pra vocês. Nós temos três tipos de nipes numerados, que são os nipes vermelho, azul e verde. O nipe vermelho é chamado de man, o azul de pin e o verde de soul. Mas pra facilitar, como o manual diz, nós vamos chamar de o nipe dos bambus, de círculo e o nipe dos números, beleza? Eu vou explicar aqui os termos, mas todos os termos e palavras que você ouvir aqui, eles não são necessários você saber pra jogar, tá? Isso é muito importante. Eu vou falar aqui por questões de curiosidade pra vocês também aprenderem, mas não é necessário pro jogo, beleza? Em todos esses nipes numerados, nós temos cartas que vão de 1 a 9, tá? E toda a carta do jogo, existem quatro cópias dela. Então, o número 6 de bambu, existem quatro em todo o baralho. Além desses três nipes, nós temos também os nipes de honras, que são os dragões. Nós temos aqui o dragão vermelho, o dragão verde e o dragão branco, tá? Esses nipes, eles só existem quatro de cada também. E nós temos o nipe dos ventos. O nipe dos ventos, nós temos leste, oeste, norte, sul. E você não tem que decorar nada, tem aqui a letrinha, né? Pra você lembrar na carta. E como eu falei, esse aqui é um jogo de carteado. O seu objetivo é fazer jogos, né? De duplas, sequências e trincas. E aqui já vai um detalhe importante. Todos esses nipes de honras, eles servem somente pra fazer duplas e trincas. Porque, né? O nipe de vento leste, existem quatro ventos leste. E só. O de oeste é a mesma coisa, tá? Então, os dragões e os ventos, você não tem como fazer nenhuma sequência com eles. Somente duplas e trincas. Já que vocês já conheceram agora as peças, né? Ou melhor, as cartas do jogo. Vamos, então, pra preparação do jogo. Onde eu vou explicar em detalhes como é que se joga, o que você tem que fazer, além de outros conceitos importantes. Como é que funciona a preparação do jogo? Vamos lá. Primeiramente, esse é um jogo exclusivo para quatro jogadores. Beleza? Então, a preparação vai ser sempre igual. A primeira coisa, nós vamos determinar o jogador inicial e ele vai receber a carta de leste. Depois, você vai distribuir essa tabelinha aqui com a pontuação. Isso aqui vai ajudar muito vocês, tá? Eu tenho um verso aqui escrito pontuação. Uma pra cada jogador. Distribuído aqui, então, uma pra cada jogador. Nós vamos pegar as cartas de níveis, tá? E aqui que o jogo brilha, né? Nós vamos começar com o nível 1. Então, na preparação, nós vamos dar uma carta de nível 1 pra cada um dos jogadores. E as demais, nós vamos deixar na caixa por enquanto. Muito bem, antes de ir para a preparação e distribuição das cartas, nós vamos pegar agora todas essas pecinhas de pontos e vamos distribuir 30 mil pontos para cada jogador. Isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas o manual tem lá uma tabelinha explicando em detalhes, mas eu vou explicar aqui para vocês também como é que funciona essa distribuição. Primeiro, nós temos essa peça aqui de uma bolinha vermelha que vale mil pontos. Depois, nós temos essa outra aqui, ó, com 5 bolinhas vermelhas que valem 5 mil pontos. Depois, nós temos essa peça aqui um pouco mais complexa que não tem 10 bolinhas, mas vale 10 mil pontos, beleza? Depois, nós temos essa outra aqui de 5 bolinhas pretas que valem 500 pontos. Também tudo bem, assim, intuitivo, né? E nós temos essa outra com 8 bolinhas aqui que vale 100 pontos. E aí já é nada intuitivo, mas enfim, você acaba decorando isso. E se, como eu falei, não precisa decorar, você tem também lá no manual sempre para consultar. E como é que funciona a distribuição de 30 mil pontos por jogador? Cada jogador vai receber uma dessas pecinhas aqui de 10 mil, duas de 5 mil, nove de mil, uma de 500 e cinco de 100. Então, esse é o conjuntinho que cada jogador vai receber, totalizando, então, 30 mil pontos. Muito bem! Distribuído o ponto aqui entre todos os jogadores, o manual recomenda que nós pegamos esse monte de baralho. Dividimos, vamos dividir ele em quatro montes mais ou menos iguais aqui. E dar um monte para cada jogador embaralhar. Depois de todos os jogadores esterem embaralhados, vamos juntar todos os montes, né? Dar mais uma embaralhada aqui. E o jogador inicial, que tem o vento do leste, ele vai fazer a distribuição das cartas. Antes da preparação, ele vai pegar 14 cartas para fazer a pilha morta. Separado aqui, então, 14 cartas, ele vai colocar no centro da mesa e virar a primeira carta. E essa primeira carta, ela vai indicar o Dora da rodada. Já vou explicar o que significa, fica tranquilo. Depois o jogador vai pegar todo o resto e embaralhar e distribuir 13 cartas para cada jogador. E ele mesmo vai pegar 14, porque ele já começaria jogando, como vocês já vão entender. Distribuindo aqui, então, as cartas, todas as cartas restantes vão para o centro da mesa. Isso aqui é chamado de muro, onde os jogadores podem comprar as cartas. Essa é a preparação do jogo. Já estamos prontos para começar a jogar o nível 1 de Fel Jong, tá? E vamos lá explicar alguns outros conceitos, então. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é fazer um jogo. Então, a sua mão, ela tem 13 cartas. Você vai precisar de 14 cartas para bater. Seu objetivo é bater. Para bater, você precisa que na sua mão tenha uma dupla e 4 jogos de 3 cartas. E esses jogos podem ser trincas, 3 cartas iguais, tanto o número quanto o naipe, ou sequências do mesmo naipe. E no jogo, nós começamos com 13 cartas, mas como é que funciona o jogo? No jogo, você compra uma carta, descarta uma carta. É isso. Aprendeu a jogar, basicamente. Mecanicamente, ele é bem simples. É compra uma carta e baixa uma carta. Da onde você compra a carta pode ter diferença, porque quando um jogador descarta, você pode comprar essa carta. Nós vamos explicar, ou você compra um do monte. Então, com 13 cartas na mão, e precisando fazer 4 jogos de 3 e uma dupla, você sempre vai estar esperando uma carta. Quando você conseguir pegar essa carta com 14 cartas, então, ao invés de descartar, você vai revelar a sua mão e bater, encerrando isso, então, a rodar. E aí nós vamos para a pontuação, que é uma parte mais completa. Mas vamos explicar, então, aqui como é que vai funcionar isso. O jogador inicial, ele não tem escolha, ele tem comprado o muro, por isso que a gente já distribui 14 cartas para o jogador inicial. Porque aí ele já olha a sua mão, já sai descartando uma carta, e assim a gente continua. Vou explicar aqui, então, na prática, como é que isso vai funcionar. Então, eu como jogador que tem o vento leste aqui, sou jogador inicial, vou mostrar a minha mão para vocês aqui, então. E veio uma mão muito boa, inclusive, eu já organizei aqui por naipes, né? Aqui nós podemos ver que eu já tenho até alguns joguinhos aqui, ó, como esse 6, 7 e 8. Já tem uma sequência aqui. Tem uma sequência de 5, 6, 7, ou 7, 8 e 9, também muito interessante. Tenho esse 1 que está isolado aqui, esse 9, esse outro 1, e esse 3 e 4 também está faltando uma carta. Eu vou escolher uma carta para descartar. E aí, olhando aqui, esse 9, ele parece que não me ajuda muito, então eu vou descartar ele. Sempre que você descartar uma carta, você coloca ela na sua frente, tá? E aqui eu já vou exemplificar, quando você descartar uma próxima carta, você coloca desta forma, tá? Você vai descartando de forma que você consiga ver o naipe e o número das cartas que já foram descartadas anteriormente. E isso é importante para o jogo, beleza? Feito isso, depois que eu descartei, é o próximo jogador, tá? E a partir do momento que alguém descarta uma carta, algumas coisas podem acontecer. Essa carta, ela pode ser interessante para alguém da mesa. Essa carta pode, inclusive, ser interessante para mais de um jogador, tá? Mas nós vamos chegar nesse ponto. Assim que eu descarto a carta, tá? O próximo jogador, no sentido horário, ele pode pegar aquela carta para fazer uma sequência de três cartas, né? Do mesmo naipe, como eu já expliquei aqui. E isso é importante porque somente o próximo jogador, no sentido horário, pode pegar aquela carta para fazer uma sequência. Isso é chamada de ti, você está pedindo um ti, tá? Lembra que eu falei que os nomes, eles não são importantes, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês conhecerem. Mas, essa carta, ela pode servir para outros jogadores fazerem uma trinca. Isso é chamado de pom. E aí, para fazer uma trinca, pode ser qualquer jogador. Não precisa ser o jogador logo na sequência, tá? Então, se essa carta for usada para uma sequência, somente o próximo jogador, no sentido horário, pode fazer e solicitar um ti, né? Como eu falei. Mas, qualquer outro jogador pode solicitar um pom que ia pegar essa carta para fazer uma trinca. Então, vamos supor que esse jogador aqui, ele tinha o oito e o sete verde. Ele poderia usar essa carta para fazer uma sequência, mas ele não é o próximo jogador, no sentido horário. Então, ele não pode pegar essa carta para fazer um ti. Mas, se ele tiver dois noves verdes, ele pode solicitar essa carta para fazer um pom. Que é a trinca, tá? Mesma coisa esse jogador. Inclusive, o próximo jogador, no sentido horário, também pode solicitar um pom, sem problema nenhum. Então, nesse exemplo que eu descartei o nove, é esse jogador. Esse jogador vai olhar a sua mão. E olha só, ele tem um sete, um oito verde. Então, esse nove serve para ele fazer uma sequência, ou seja, um ti. Então, ele pode solicitar, falando, ó, ti, eu quero essa carta para fazer uma sequência, né? Ele está falando que ele vai ficar com aquela carta. Mas, esse outro jogador aqui olhou a sua mão e ele tem uma dupla de nove verde. Então, com aquele nove, ele consegue fazer uma trinca, ou seja, um pom. E ele também solicita, fala, também preciso dessa carta para fazer um pom. Existe uma sequência, tá? De prioridades. O pom, eles têm prioridade sobre o ti. O que é o pom? Trinca, ti, sequência. Lembra que esses nomes, né? Não importam para você jogar. Mas, é importante saber que a trinca, ela tem prioridade sobre a sequência. Então, se esse jogador precisava dessa carta fazer uma sequência, mas esse também precisa fazer uma trinca, ele tem a prioridade. Ele pega a carta para ele. E, quando você faz isso, você tem que provar que você vai usar aquela carta, né? Então, você vai colocá-la na mesa, junto com as outras duas, falando, ó, eu fiz uma trinca. E esse jogo, ele vai ficar revelado na mesa. E, por esse jogador ter comprado uma carta, ele tem que descartar uma carta agora. Porque ele tem 14 cartas, né? Somando a sua mão com a carta que ele baixou na mesa. Ele tem que descartar uma carta. Tá, então ele vai descartar aqui um 4 azul. E o próximo jogador a jogar no sentido horário, sou eu novamente. Então, note que sempre que alguém pede um pom, pode ser que pule a vez de outros jogadores, né? Se esse jogador tivesse pedido, esse jogador não jogaria. O próximo jogador teria esse. Como esse pediu, já sou eu novamente. Agora, se esse jogador tivesse feito só o ti, né? Ele teria pego a carta, descartado. E o próximo jogador, jogado no sentido horário, normalmente. E além do ti e do pom, que é a sequência e a trinca, os jogadores podem solicitar um rom com a carta. O que é um rom? É quando aquela carta que o jogador jogou vai fazer você completar a sua mão de uma dupla e quatro jogos de três cartas. E aí você vai bater o jogo. Isso é um rom e ele tem prioridade sobre pom e ti. Então, dessa forma, se eu joguei aqui um azul e esse jogador precisa de um azul, mas vai fazer ele fazer uma sequência, ele não poderia pegar, porque ele não é o próximo jogador do sentido horário. Mas se essa sequência for fazer ele bater, isso não é um ti, não é um pom, é um rom. Tem prioridade, então você vai bater o jogo e aí sim ele pode solicitar aquela carta e bater e revelar o jogo na mesa. Parece complexozinho, mas é bem simples, tá? São esses detalhes. Sequência, só o próximo jogador no sentido horário pode pegar. Trinca, qualquer jogador pode pegar. E se for uma carta pra bater, também qualquer jogador pode pegar. Se a carta for fazer você bater a sua mão. E pode acontecer, inclusive, dessa carta ela servir pra dois jogadores baterem. Nesse caso, os dois jogadores batem e os dois vão pontuar. Nós já vamos ver a pontuação daqui a pouco. Um outro termo que existe no jogo é o termo de tenpai. O que é o tenpai? É quando a sua mão, ela está em estado de tenpai quando falta somente uma carta pra você bater. Lembra que você tem 13 cartas na mão e você precisa de 14 pra bater. Então, nesse exemplo meu aqui, vamos supor que eu tô aqui, eu tenho uma sequência de 4, 5 e 6 do naipe vermelho, tá? 7, 8 e 9. Tenho aqui os 5, 6 e 7 do azul. Tenho uma dupla verde e uma dupla de vento oeste. Então tá faltando o quê? Uma carta, né? Ou seja, um outro jogo de 3 cartas. Eu poderia bater com o 5 verde ou um vento oeste, porque eu faria uma trinca. E aí eu teria 14 cartas e eu poderia bater. Esse é o estado de tenpai. Uma coisa interessante e importante é, se eu tenho uma trinca com a sequência na mão, eu não tenho que baixar ela na mesa em momento nenhum. A não ser que eu fiz essa trinca com a sequência pegando uma carta de descarte de alguém. Ah, e aí sim você tem que baixar na mesa e revelar. Porque você tem que provar e mostrar que realmente você tá usando aquela carta pra fazer um jogo. Fora isso, aqui eu tenho sequências, duplas na mão e tal. Elas ficam na minha mão, tá? Eu não preciso revelar pra ninguém. Inclusive isso é até importante em níveis futuros, como vocês já vão ver. Então aqui eu tô em estado de tenpai, né? Faltando uma carta pra mim bater. E eu posso bater de duas formas diferentes. Eu posso bater fazendo um Tsumo. O que é um Tsumo? Eu compro uma carta do topo e essa carta é a que eu preciso e eu vou bater. Então dando um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu comprei aqui o West. Era a carta que me faltava aqui. Pra mim fazer uma trinca. Eu bati. Eu vou revelar todo o meu jogo na mesa. Então eu fiz um Tsumo. Eu bati fazendo um Tsumo. Isso é importante pra pontuação, vocês já vão entender. E a outra forma de bater, como eu acabei de explicar, é um jogador ele descartar a carta e eu precisar daquela carta pra bater, né? Então eu peço um RON. Eu pego aquela carta e eu bato. E eu bati fazendo um RON. Então existem duas formas de você bater. Fazendo RON pegando carta dos cartas. Ou Tsumo pegando carta do baralho. E isso é importante pra pontuação, como vocês vão ver agora. A pontuação do jogo vai ficando complexa conforme os níveis vão avançando. O nível 1 ele é bem simples, tá? Ele é bem fácil. E nós temos uma tabelinha aqui que ajuda bastante. Então é bem tranquilo. Vamos supor aqui que eu bati, né? Fazendo um Tsumo. Então eu peguei essa carta. Acabei de comprar essa carta do oeste no topo. E ó, bati. Fiz um Tsumo. Eu vou tirar aqui meu descarte só pra mostrar pra vocês. Tenho uma dupla. Tenho aqui uma trinca. Uma sequência de... Três cartas. Mais uma sequência de três cartas. E mais uma sequência de... Três cartas. Três cartas. Muito bem. Então eu bati fazendo um Tsumo. E aqui na tabelinha nós temos a pontuação. Primeira coisa que você vai olhar. Você é o jogador inicial? Se sim, você vai usar essa tabela do lado esquerdo. Se não, você vai usar essa tabela do lado direito. Então até ser o jogador inicial, ele influencia na pontuação do jogo. Depois, em cada uma das duas tabelas, eu tenho aqui a pontuação. Se eu fiz... Eu bati o jogo nele fazendo o ROM. Quem vai me pagar esses pontos. E o Tsumo também. Então nós temos aqui a pontuação de cada coluna. Do lado esquerdo. ROM. Do lado direito, Tsumo. Se eu sou o jogador inicial. ROM e Tsumo. Se eu não sou o jogador inicial. Aí eu vou colocar esse aqui na tela pra vocês. Pra ficar aí mais visível. Mas antes, eu preciso ver quantos pontos a minha mão vale. Tá? Isso é chamado de RAM. Mas eu vou falar de pontos aqui também. Quantos pontos a minha mão vale. E é pra isso que serve essa carta que define o Dora da rodada. Tá? Isso ajuda também. Primeiro, se você bateu, você já ganha um ponto. Então eu já tenho um RAM garantido. Além disso, no jogo, nós temos três cartas que tem essas bolinhas vermelhas aqui. São as cartas de número 5 de cada um dos nipes. Ou seja, no naipe azul existe uma carta 5 que tem essa bolinha vermelha. No naipe vermelho, também tem uma 5 que tem essa bolinha vermelha. Que inclusive eu tô aqui. E no naipe verde também. Que aqui esse jogador descartou, inclusive. Cada carta dessa, tá? Que tem essa bolinha. Ela já vale um ponto adicional. Então nessa mão eu tenho um ponto pra bater. Mais dois pontos. Porque eu tenho aqui as duas cartas de bolinha vermelha. Então eu tenho três pontos. Eu já tenho três RAMs. É uma mão muito boa, inclusive. Além disso, eu ganho um ponto adicional por cada carta do Dora que eu usei. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é literalmente igualzinha a manilha do Tru. Se você não sabe, eu explico também. Virou uma carta aqui. Virou um 9 azul. A próxima carta, na sequência da carta virada, Ela é um Dora. E cada carta dessa usada na sua mão vale um ponto. Vamos lá. Parece confuso ainda. Eu vou explicar. Virou um 9 azul. A próxima carta depois do 9, não tem, né? Que seria de 1 a 9. Então eu voltaria pro 1. Então a carta de número 1 azul, ela é um Dora. Cada carta de 1 azul que eu usei na minha mão vale um ponto adicional. Nesse meu exemplo, nenhum ponto, né? Mas vamos supor aqui que eu tivesse... Vamos manipular aqui os resultados. Vamos supor que ao invés dessa dupla de 5 verde, Eu tivesse feito uma dupla aqui, ó, de 1 azul. Isso aqui já seriam mais 2 pontos. Então essa mão minha, esse exemplo, Seriam 1, 2, 3, 4, 5, porque eu bati. 5 pontos nessa mão, tá? Se algum jogador terminou com Dora ou carta vermelha na mão, não conta. Só conta o jogador que bateu, tá? Então isso é bem importante. Com o 5, eu vou olhar aqui na tabelinha. 5 pontos. Vou ver se eu sou o jogador inicial. Nesse caso, eu sou o jogador inicial. Então eu vou usar essa tabela. E de onde eu peguei a última carta? Foi do baralho? Então eu te sumo. E aqui tá dividido, então, a pontuação. Primeiro, por eu ser o jogador inicial, Eu recebo 50 pontos a mais do que os outros jogadores receberiam se eles batessem. E aí, de onde vem esses pontos, tá? Se eu peguei do topo do baralho, Esses pontos são divididos entre os jogadores. Se eu peguei a carta de alguém, Do descarte de alguém, Essa pessoa que descartou a carta vai me pagar todos os pontos. Como eu falei, você não precisa fazer cálculo nenhum. É bem tranquilo. A gente tem a tabelinha aqui explicando já. Então com os 5 pontos na minha mão, Sendo o jogador inicial, Eu bati por Tissuma, eu peguei do topo do baralho. Então cada jogador vai me pagar 4 mil pontos. Então cada jogador vai pegar aqui, ó. Esse jogador, por exemplo. Vai me pegar aqui 4 palitinhos de bolinha vermelha, Que são 4 mil pontos. E vão me dar. Assim como todos os outros jogadores. Agora, se eu tivesse pego essa carta, Do descarte desse jogador, Como a gente mostrou no exemplo, Isso seria um roll. Então eu pegaria a carta dele, E eu bati. E esse jogador tem que me pagar a totalidade dos pontos. E aqui quanto seria? Então eu fiz 12 mil pontos. Ao invés de dividir entre os jogadores, Eu vou receber 12 mil do jogador que descartou a carta. Essa pontuação, inclusive, Para o nível 1 é uma pontuação bem alta, De 5. É bem difícil você conseguir. Eu só estou dando um exemplo mesmo, Para vocês entenderem como é que funciona. Então esse jogador vai pegar 12 mil pontos, né? Aqui, ó. Pode até pegar esse de 10 direto. Mas esses dois, E ele teria que me pagar então. Agora, tem o detalhe de, Vamos supor que eu não fosse o jogador inicial. Então, o jogador inicial é esse jogador aqui. Eu vou olhar essa outra tabianinha. E o que que isso muda? No caso, Primeiro que eu recebo menos pontos, Tá vendo? Se eu não fosse o jogador inicial, Com 5 pontos, Eu ganharia 8 mil pontos. Ao invés de 12. Então lembra que o jogador inicial, Se bater, ele recebe 50% a mais. Se eu bati por wrong, Ou seja, eu peguei no descarte de alguém, Não muda nada. Aquele jogador vai me pagar os 8 mil e ponto. Agora, se eu bati por sum, Que os outros jogadores têm que dividir, O jogador inicial paga 50% E os demais 25%. Como eu falei, Não precisa fazer conta, Tá tudo aqui. Se eu tivesse batido então com 5 pontos, Não sendo o jogador inicial, Pegando a carta aqui do topo, Que é o sum, Quando vocês entenderem esses termos, Principalmente o sum, Que é de onde vem a carta que você bateu, Ela fica mais fácil de você visualizar aqui a pontuação. Então, vamos lá. 5 pontos, Não sou o jogador inicial, E bati por sum. O jogador inicial me paga 4 mil, Os demais 2 mil, Que vai dar a soma aqui dos 8 mil. E assim que funciona a pontuação do Feljong, Ou do Majong, né? No caso aqui, Nós estamos jogando Feljong. Feito isso, então, Acabou a rodada, Recebi os pontos que eu deveria receber, Vamos embaralhar todas as cartas novamente, Passar o vento leste para o jogador no sentido horário, E jogar uma nova rodada. Feljong foi feito para você jogar o nível por rodada, né? Você aumentando o nível. O jogo ainda é jogado em 4 rodadas, Ou seja, Depois que todos os jogadores forem o jogador inicial uma vez, O jogo termina, E quem tiver mais pontos, Vence. No Feljong, Nós temos a oportunidade, De a cada rodada, Subir o nível. Jogar o nível 2, Depois na segunda, Na terceira rodada, O nível 3, Na quarta rodada, O nível 4. E aí você já está graduado, Já aprendeu a jogar Majong. Pode jogar já direto no nível 4, As próximas vezes. Mas você pode, Inclusive, Continuar no nível 1. Eu posso jogar uma partida inteira, 4 rodadas, Só no nível 1. E somente quando você se sentir confortável, Você avança para o nível 2. Eu vou encerrar aqui, Então, A parte do nível 1, Tá? Antes de explicar o nível 2. Uma coisa importante que eu expliquei é, Se acabar o baralho do muro, E ninguém bater, Acaba a rodada. E ninguém ganha ponto. Marca ponto nessa rodada. Passa o vento leste, O vento leste, Que é o jogador inicial, No sentido horário, E joga uma nova rodada. E aí fica a critério de vocês, Como vocês vão jogar. Se vão jogar, Só nível 1, Né? Eu vou avançar no nível 2, Só no último, No último rodada. Jogar só nível 1, Depois jogar o nível 2, Só nível 2, Depois só nível 3, Enfim. É o critério de vocês. Tá? Eu vou explicar agora, Quais são as diferenças, No nível 2. Muito bem, O que muda na preparação do nível 2? Nada. A não ser que você vai distribuir a carta de nível 2, Para todos os jogadores, Né? Junto com a carta de nível 1, Ela se complementa, Isso é importante. E aqui já tá grande, O grande detalhe do jogo, Vocês basicamente já sabem jogar o jogo. O nível 1, Ele explica os conceitos básicos, Né? E primordiais do jogo. E a estrutura de tudo que eu ensinei, Não muda nada. O jogo, Ele é o mesmo. Você vai comprar uma carta, Baixar uma carta, Você precisa ter uma dupla, E quatro jogos de três cartas na mão, Para poder bater. A única diferença agora, É que nós temos que ter um pré-requisito. Nossa mão tem que ser uma mão válida, Para você bater. E isso é chamado de Iaco. Então você precisa ter um Iaco na sua mão, Para você poder bater. E o nível 2, Nós vamos aprender, Três tipos de Iacos diferentes. Inclusive eles vão mostrar alguns conceitos, De usar a mão fechada. De você não revelar o seu jogo. Então mesmo que alguém descarte uma carta, Que seja boa para você, Você pode escolher não pegar, Para você tentar fazer com a mão fechada, E marcar mais pontos. Enfim, Vocês vão entender agora. Mas, É só isso que muda. Tá no nível 2. Vocês agora tem pré-requisitos. E a partir do nível 3 e 4, É basicamente só isso. Nós vamos aprender alguns Iacos diferentes, E os detalhezinhos. Então fica aqui comigo, Que eu vou explicar todas as diferenças, Do nível 2 agora. Muito bem. Já fizemos aqui a preparação do nível 2, Agora os jogadores estão aqui, Com as cartas de nível 1 e nível 2. Já fizemos uma nova preparação aqui, Virando a carta que vai definir o Dora. Inclusive, Essa questão do Dora, Eu esqueci de explicar uma coisa. E se virar uma carta de Vento, Ou de Dragão? Qual é a carta de Dora que está valendo? No nível 1, Nós temos aqui um lembrete. Se virar o Vento Leste, O Vento Sul, Então vai ser o Dora da Rodada. Se virar o Sul, Vai ser o Oeste. Se virar o Oeste, Vai ser o Norte. E se virar o Norte, Volta para o Leste. A mesma coisa com os dragões, Se virar o Branco, É o Verde. Se virar o Verde, É o Vermelho. E se virar o Vermelho, É o Branco. Beleza? Então, Nós temos aqui toda essa colinha aqui no nível 1, Que vai te ajudar, Lembrar esses detalhes bem importantes, Referentes ao Dora da Rodada. Muito bem, Vamos aqui ver o que nós temos que fazer no nível 2. Como eu falei, Nós temos que ter, A mesma coisa, Uma dupla, Quatro jogos de três, Na nossa mão. A diferença é que tem que ser uma mão válida com o Yaku. E aqui nós temos, Três tipos no nível 2. O primeiro é chamado de Rich, Que é basicamente, Não é o nome do jogo. Rich Majum. Rich Majum. Enfim. E como é que você faz, Pra, É, Fazer um Rich. O Rich é o seguinte, Você tem que estar com a mão toda fechada. Então você não pode pedir, Ti, Nem Pong durante o jogo, Pra alguém descartar uma carta, E revelar a sua carta, A sua mão, Pra poder fazer um Rich. Se eu tô, Em estado de Tempai, Como eu falei, Minha mão tá pronta pra bater, Falta somente, Uma carta, E minha mão está inteira fechada, Eu posso pedir um Rich. É basicamente, O Uno, Quando você tá com uma carta, Pra bater, É basicamente isso, Você vai anunciar em voz alta, Falando, Rich, E aí você vai pegar, Mil pontos, Dos seus pontos, E colocar no centro da mesa, Você tá apostando, Né, E informando, Outros jogadores, Que faltam somente uma carta pra você bater, Você tá apostando, Né, Mil pontos, De que você vai bater, Isso é um Rich. E aí a última carta, Que você for pegar pra bater, Ela pode vir de Ron, Tá, Alguém pode descartar, Eu posso pegar ela, E bater, Sem nenhum problema, Pode ser por Tissumo também. Se eu fizer isso, Eu pego o ponto, Que eu apostei de volta, E recebo os pontos, Normalmente, Né, De acordo com o que eu já expliquei, A pontuação. Só que, Outra pessoa, Pode bater antes de mim, E se isso acontecer, Ela vai levar o ponto, Que eu apostei. Inclusive, Mais de uma pessoa, Pode pedir Rich, Né, Ter várias, Pessoas aqui, Que pediram Rich, Então apostando, Quem bater, Leva tudo, No centro da mesa, Mais a pontuação, Aqui, Como eu já expliquei. Então o Rich, Ele é isso. Faltou uma carta pra você bater, Se tacar a mão toda fechada, Você pode pedir Rich, Pagando mil pontos aqui, Né, Apostando mil pontos, E aí então, Quem ganhar, Leva tudo. Isso é uma forma de, Só não ser válida, Pra você bater. Então se você pedir um Rich, Você pode bater, Sem nenhum problema. Um outro Yaku, Que nós temos, É o Yakuhai, Que é que, Um dos seus jogos, Tem que ser uma trinca de vento, Ou de dragão. Então se eu tiver, Inclusive no outro exemplo, Que eu mostrei, Que eu bati com uma trinca de vento oeste, Seria um Yakuhai, Tá, Então eu estaria com a mão válida também. E o Yakuhai, Ele pode ser com a mão aberta, Tá, Então não precisa ser com a mão toda fechada. Então se alguém baixou uma carta, E eu peguei aquela carta, Fazer um Chi, Né, Ou um Pong, E revelei na mesa, Eu ainda posso bater, Se eu fizer um Yakuhai, Ou seja, Ter três, Cartas de dragão, Ou três cartas de vento, Né, Fazer uma trinca de uma dessas duas aí. E isso é interessante, Porque, O Yakuhai, Ele vale um ram, Né, Um ponto, Pra cada trinca que você tiver, De dragão ou vento. Então se eu tivesse, Nesse exemplozinho aqui, Uma trinca de dragão, E uma trinca de vento, Ou duas trincas de dragão diferente, Eu já teria dois pontos. Ou seja, Eu fiz dois Yakuhai na mesma mão, Isso já contaria, Dois rãs, Né, Dois pontos, Para a pontuação final. E uma outra coisa, Que fica muito interessante, A partir de agora, É que você pode combinar, Os Yaku, Exatamente, Eu poderia ter um Yakuhai na mão, E ainda assim, Pedir um reach, Tá, Isso seria, Um ram adicional. Eu vou supor que eu tivesse aqui, Uma trinca de dragão vermelho na mão, E uma trinca de vento na mão, Tudo fechado, Não é fácil de conseguir, Mas eu vou supor que eu tivesse, Tá faltando uma carta, Eu peço o reach, Se eu bater, Eu vou ter três pontos, Porque eu fiz um reach, E dois Yakuhai, Então você pode combinar eles, Isso é bem interessante. Então uma outra forma, De você bater no nível dois, É tendo um Yakuhai, Que é uma trinca de dragão, Ou vento, Tá, Bem simples também. E nós temos também, Uma outra forma de bater, Que é um outro Yaku, Que é o Tanyal, Que é o jogo sem honras, Ou seja, Você bater, Sem nenhum vento, Sem nenhum dragão, E sem nenhuma carta terminal, O que que são as cartas terminais? As cartas um e nove, Então como mostra aqui no exemplo, Eu tenho que fazer quatro jogos de três em um par, E nesses jogos todos, Não pode ter, Nem vento, Nem dragão, Nem cartas de número um, Nem cartas de número nove, Tá, É uma outra forma que você pode bater, Então é fazendo um Tanyal, Lembrando que você pode combinar também, Um Tanyal com um Reach, Sem nenhum problema, Com um Yakuhai não tem como né, Porque um anula o outro, Mas, Essa é a magia do jogo, A partir de agora, Você poder combinar os Yakus, E fazer mais pontos, E esse é o nível dois, Tá, É a única coisa que muda, O jogo, Ele é totalmente igual, Compra uma carta, Escarta uma carta, Joga na mesma forma, E a pontuação no final, É da mesma forma, Só que como eu falei, Você vai fazer, De acordo com os Yakus, Que você fez, Além da carta de Dora, E das cartas número cinco, Que são, Aquelas com bolinha vermelha, Muito bem, Você já tá pronto agora, Pra ir pro nível três, Que vai apresentar, Mais alguns Yakus pra vocês, Todos eles de mão fechada, A preparação do nível três, Ela é simples, É só, Dar a carta de nível três, Como eu já expliquei, Todo o resto do jogo, Ele é exatamente igual, Muito bem, O nível três, Ele é simples, Porque ele só adiciona, Mais três Yakus, Ou seja, Mais três formas, De você bater, E eu vou explicar agora, Pra vocês, Todas elas, Com a mão fechada, Então, É um jogo, Que chega um pouco mais estratégico, Se você quiser fazer, Um desses Yakus aqui, Porque você, Não vai poder comprar, Cartas da mesa, Dos outros jogadores, Revelando o seu jogo, Você vai sempre tentar, Comprando, E fazer com a sua mão, Ali fechada, Sem revelar nada, Pra ninguém, A primeira delas, A primeira forma, E o Yakus, Que nós temos, É o Amazing Sumo, Que é, Você tá com a mão inteira, Fechada, E você bater, Comprando, A carta do topo do baralho, Simples assim, Ou seja, Bater por Tsum, E não por Ron, É só isso, Então se você fizer isso, Já é o Yakus, Já conta com o Han, E um ponto, Inclusive, Você podendo combinar, Como eu já expliquei aqui, Então se eu pedir um reach, Tô com a mão inteira fechada, Pedir um reach, E eu bati por Tsum, Eu fiz um reach, Um Amazing Sumo, Já são dois pontos, No mínimo, Né, Eu posso, Além disso, Fazer um Yakuai, Um Daniel, Enfim, É assim que a pontuação, Ela vai, Ficando maior no jogo, Então no nível 1, Por isso que eu falei, Que é difícil, Você fazer tantos pontos, Porque conta somente, A carta de Dora, E o 5 vermelho, E a partir do nível 2, 3, Você vai contar os Yakus também, É isso, Deixa o jogo bem legal, Então o Meizun Tsum, É mais um Yaku, Que ele apresenta aqui, Pra gente no nível 3, Além disso, Nós temos o, Ipeiku, Sei lá o nome, Se eu tô falando certo, Tá, É importante lembrar, Que os nomes não são importantes, É só você realmente saber, Que você fez ali, Alguma coisa, Pra ganhar pontos, Ipeiku, Eles são duas sequências, Idênticas, Ou seja, Eu tenho que ter duas sequências, Exatamente iguais, Por exemplo, 1, 2, 3 vermelho, Mais um, O outro, 1, 2, 3 vermelho, Isso com a mão fechada, Tá, É bem difícil, Mas eu já joguei uma partida, Que inclusive eu fiz, Um Ipeiku, E é bem legal, Bem emocionante, Que você consegue fazer, Então fazendo isso, Você também tá habilitado a bater, Porque você tem um Yaku, Lembrando, De combinar seus Yakus, Pra ver a pontuação final, E por fim, Nós temos aqui o Pinfu, É o último Yaku, Que ele mostra aqui no nível 3, O Pinfu, Você não pode ter cartas de honra, Tá, Mas um jogo sem honra ali, Você não pode usar, É, Dragões, Nem ventos, Você tem que ter um par, E quatro, Jogos de sequência, Não pode ter nenhuma trinca, Pra você fazer um Pinfu, Então, Ou seja, O par, Não poderia ser de ventos e dragões, Já que as sequências, Não tem ventos e dragões, O par, Não pode ter, Pra você fazer um Pinfu, E além disso, Além de ter que tá com a mão fechada, Você tem que tá esperando, Duas cartas pra bater, E como é que funciona isso, Vou explicar pra vocês, Vamos supor que eu tô aqui, Com a mão inteira fechada, Em estado de, Tempai, Ou seja, Faltando uma carta, Pra mim bater, Eu tenho uma dupla, E três sequências, E nessa outra carta aqui, Eu tenho essas outras duas, Que eu tô esperando, Pra fazer a quarta sequência, Eu tenho um 7, Um 8 vermelho, Eu estou esperando, Vim um 6 vermelho, Ou um 9 vermelho, Pra mim bater, Então são duas cartas, Que faltam pra mim bater, Então quando falta uma carta, E elas podem ser duas, Pra completar uma sequência, Você tá fazendo um Pinfu, Desde que sua mão esteja fechada, Sem nenhuma honra, Como eu expliquei aqui, Se eu tivesse aqui, Um 8 e um 9, Por exemplo, Eu estaria esperando só o 7, Né, E se eu tivesse um 2, Eu estaria esperando só o 3, E isso eu não poderia fazer, Um Pinfu, Tá, Então você esperando, Uma dessas duas cartas, Quando você comprar a última carta, Né, Você vai revelar, E mostrar que ela fazia, A sua última sequência, Podendo ser, Duas cartas diferentes, Isso caracteriza um Pinfu, Né, Conta como ponto, Além dos outros Yakus, Que você fez, E esse é o nível 3, Ele adiciona aqui, Então esses 3 Yakus, De mão fechada, Também bem simples, Né, Vamos para o, Quarto e último nível, O quarto e último nível, Nós vamos distribuir, A carta de nível 4, Como vocês já entenderam, O resto do jogo, É totalmente igual, Com a diferença, Que nós temos, Agora, Um conceito, Que chama, Ura Dora, E além disso, Mais dois Yakus diferentes, Muito bem, Qual que é o conceito, Do Ura Dora, Ele é bem simples, Tá, Se você bater, Com o Reach, Lembra que é o Reach, Tô com a mão inteira, Fechada, Falta uma carta, Para bater, E apostei aqui, Mil pontos, E eu bati, Né, Com o Reach, Ele me deixa, Fazer o, Ura Dora, Que é o Ura Dora, Ele seria, Como um segundo, Ura, Na rodada, Lembra que aqui, Então virou, O 4, Azul, O 5 azul, É o Dora da rodada, Cada 5 azul, Que eu tiver, No meu jogo, No final, Vai valer um ponto, Se eu bati, Com o Reach, Eu posso, Comprar uma segunda, Carta, E aqui virou, Um 5 verde, Então no meu jogo, Todas as cartas, 5 azul, Que é a próxima, Né, Da primeira, Que tinha virado, E a 6 verde, Do Ura Dora, Que virou agora, Vale um ponto também, Então eu tenho, Mais Doras na rodada, Eu tenho um segundo, Dora como eu expliquei, Então eu tenho, Mais chance de fazer pontos, Esse segundo, Ele é na sorte, Né, Então você não vai saber exatamente, Mas você vai, Comprar uma carta, E, Por exemplo, Eu poderia, Ter 6 verdes na minha mão, E fazer mais pontos, Então esse é o conceito, Do Ura Dora, Se você bater com o Reach, Pode comprar uma segunda carta, E nós vamos ter, Dois Doras naquela rodada, Na fase de pontuação, Além disso, Nós temos mais dois, Iakus, Nível 4, O primeiro deles, É o Honitsu, Que você pode ter, Apenas, Um Nipe, Na sua mão, Mas pode ter honras, Pode ter ventos, De dragões, Nesse exemplo aqui, Ele mostra, Que ele fez uma sequência, Uma trinca, De 2 azul, Fez uma sequência, De azul, 5, 6 e 7, Tem uma trinca, De dragão, Uma trinca de vento, E um par de azul, Ou seja, Dos 3 nipes, Do jogo, Vermelho, Verde e azul, Para simplificar, E ficar mais fácil, Você tem que ter, Somente um deles, Na mão, Além, Das ondas, Tá, Fazendo isso, Caracteriza um Honitsu, E você faz, Então, Esse Yaku, E pode bater, Com um Honitsu, E um Honitsu, Ele vale, 2 rãs, Se você fez, Com a mão aberta, E 3, Se você fez, Com a mão fechada, Tá, Isso tudo tem, Nessa outra tabelinha, Que eu já vou explicar, Para vocês, Além disso, Nós temos também, O Yaku, Que chama, Toy Toy, Que você precisa ter, 4 trincas, Em um par, É quase o oposto, Ali, Do, Do pinfo, Que era só sequências, Nesse caso, É só trincas, Tem que ter, 4 trincas, E um par, E você faz, Um Toy Toy, E o Toy Toy, Ele vale, 2 rãs, Seja aberto, Ou fechado a mão, Tá, Então também, É um outro, Bem forte, Muito bem, E assim, Que se joga, Pell Jong, Né, Com todos esses conceitos, Você já consegue jogar, Inclusive, O Ritmajol, Como vocês viram, Não é tão complicado, É um jogo, Cheio de detalhezinhos, Né, Mas, Depois que você pega, O nível 1, Ali, E entende a estrutura, Todo o resto, Ele é fácil, Porque você só precisa, Ter um Yaku, Para poder bater, E aí, A magia, É você tentar combinar, Os Yaku, Para fazer mais pontos, E tal, E é só conhecer eles, Tá, E isso, Ele é bem fácil, Porque nós temos aqui, Inclusive, O jogo, Ele fala, Umas variantes, Né, Mais avançadas, Nós temos, Esse, Essa tabelinha aqui, Que tem todos, Os Yaku, Já resumidos, Né, Você pode olhar, Inclusive, Essa tabelinha, É bem legal, Porque ele mostra, Aqui a pontuação, Né, Quantos rãs, Vale cada Yaku, Se você fez, Com a mão aberta, É o primeiro número, Ou se você fez, Com a mão fechada, É o segundo número, Né, Tem uma legendinha, Aqui explicando, Tem todos eles, Resumidos, E ele até fala, Se você se sentir sortudo, Você pode tentar, Fazer um Yaku Man, Que são esses, Que tem aqui, No verso, Que são bem difíceis, E a chance de você conseguir, É quase igual, De você ganhar na loteria, O próprio manual fala, Tá, Além disso, Ele explica lá, Outros conceitos, Na variante avançada, Que é jogar em sentido horário, Ele também, Adiciona o conceito, Do Khan, Que é a quadra do jogo, Como você poderia, Adicionar isso também, No jogo, Tá, Tem a partida completa, De se jogar de mais rodadas, Tem a de respeitar os ventos, Por isso que nós temos, As cartas dos ventos, Que eu até, Removi, Que a gente não usou, E são essas daqui, Que cada jogador, Ele vai ter um vento específico, E aí, Dependendo do Yaku, Que você vai fazer, Você tem que usar, O vento somente, O que está na sua frente, Enfim, Várias variantes legais, Que eu não vou explicar aqui, Mas vocês podem consultar no manual, E qualquer dúvida, É só colocar nos comentários, Ou me chamar lá no Instagram, Arroba, Casal do jogo, Que vai ser um prazer, Né, Explicar para vocês, Eu espero que vocês tenham entendido, Que vocês tenham gostado, O tanto quanto eu gostei, O mais importante desse vídeo, É vocês terem entendido, E se vocês entenderam, Ou gostaram, Deixa aquele like, Considere se inscrever no canal, E ativar o sininho, Para não perder as notificações, E se você está vendo esse vídeo, Logo que ele saiu, Recentemente, Acho que ainda tem mais uma semana, De campanha, O jogo já está financiado, Lá no Meeper Start, Então, Clica no link, Que está aí na descrição, E vai lá, Garantir a sua cópia, Além disso, Ajudar nesse projeto solidário, Ajudando as famílias, Do Rio Grande do Sul, A se reconstruirem, Eu espero que vocês tenham gostado, Eu estou apaixonado, Por esse projeto, Pelo jogo, Muito obrigado, Fel, Por ter feito, Nessa campanha solidária, Para dar a oportunidade, De nos ajudarmos, Também, O Rio Grande do Sul, Além de aprender, Nos ensinar, A jogar, O Rich Modules, Que eu sempre quis aprender, E hoje eu sei, E eu posso ensinar meus amigos, De maneira fácil, Graças ao Fel, Esse foi o vídeo de hoje, Eu estava muito empolgado, Acho que deu para perceber, Que eu estava bem empolgado, Com esse vídeo, Com esse jogo, Eu vou ficando por aqui, E até o próximo vídeo, Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí